Venda descoberta, pode comentar, não comprei isso. Patrícia, a venda descoberta, nada mais é do que você vai vender algo que você não tem, vamos supor. Você acha que Petrobras vai cair mais, né? Petrobras vai cair mais. Cara, a venda descoberta, nada mais é do que você vai vender algo que você não tem. Só que nisso você tem um aluguel de ações. Porque quando você vende algo que você não tem, você tem que entregar para quem comprou de você, certo? Quando sai negócio, alguém está comprando, alguém está vendendo. Alguém tem, alguém, né? Alguém tem e alguém quer comprar. Então, pô, o cara vende, compra, beleza. Tem uma transferência de ações, transferência de valores imobiliários. Perfeito? Perfeito. Na venda é ao contrário. Se você está vendendo algo que você não tem, alguém está comprando, certo? Alguém tem que receber. Só que se você não tem, você vai lá num pool de negócios, um pool de ações, você fala assim, ó, galera, não é assim, tá? Mas só para ficar fácil de entender. Galera, eu tenho, eu preciso de duas mil ações da Petrobras. Eu vendi para o Zezinho. Aí alguém fala lá, o Joãozinho fala lá, eu tenho, mas ó, a taxa que eu quero é essa aqui. Aí você fala assim, não, tudo bem. Vendo para o Zezinho aqui, te pago no proporcional que eu ficar. Beleza? Não tem problema nenhum. E aí vamos supor que Petrobras, tudo aconteceu aí, né? Mais constante. Petrobras caiu, indo na sua leitura, e você ganhou com a queda das ações. Então, basicamente, você vendeu algo que você não tem, você ficou vendida a descoberta, né? No caso, tá? Você fez uma operação vendida. Normalmente, o vídeo da descoberta é no day trade, tá? Porque você vende e você zera no mesmo dia, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto